Aproximadamente 400 garis fizeram uma panfletagem visando conscientizar a população sobre a importância da reciclagem do lixo, na manhã desta quarta, 21 de dezembro. Os grupos se reuniram nas principais avenidas da cidade, como a Avenida de Jamabatista e 7 de setembro. De acordo com a assessoria da Prefeitura, a panfletagem tem o objetivo de alertar para as punições previstas no Código Ambiental de Manaus.